Olá, salve, salve! Está começando mais um Estação Cultura, ao vivo pelo nosso sinal digital e simultaneamente pelo site tve.com.br. Clica na aba TV ao vivo e confere em tempo real o que estamos transmitindo. Outra maneira de tu nos assistir é através da nossa representação especial na madrugada, ali por volta da uma e meia, ou buscando o programa que tu quiser na nossa playlist no canal do YouTube da TV. No programa de hoje, a gente separou uma série de matérias com dicas de exposições que estão em cartaz. Nós também temos música ao vivo, com a participação da cantora Luana Pacheco, acompanhada do pianista Luciano Leães. A Luana, que se apresenta nesta quinta-feira no Sargent Peppers e também está com uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento do seu primeiro disco. Sobre esses dois projetos, nós conversamos depois, porque agora a gente escuta a música da Luana Pacheco e do Luciano Leães. Com vocês, por favor. A Luana Pacheco e do Luciano Leães. A Luana Pacheco e do Luciano Leães. A Luana Pacheco e do Luciano Leães. Est-ce que je pourrai recommencer? Je me suis réveillée Avec la brousse, même le soleil ne peut me sauver Et mes amis, ils ne sont plus là Car la tristesse est chez moi Qui voudrait venir me voir? Oh, mon amour Quand le ciel s'effondre, tu viens Oh, mon amour Ceux-là me repuis Tout mien Nos mains entrelacées Mon cœur s'agir Ensemble, nous sommes heureux Nous sommes heureux Mon amour Je me suis réveillée Avec la brousse, même le soleil ne peut me sauver Et mes amis, ils ne sont plus là Car la tristesse est chez moi Qui voudrait venir me voir? Oh, mon amour Quand le ciel s'effondre, tu viens Ah, mon amour Sojant par ma vie Tout mien Tout mien Dans mes mains entrelacées Meu coração será gênero, nós somos servos Oh meu amor, quando o céu se fonde, tudo vem Oh meu amor, quando o céu se fonde, tudo vem De me deslaste, meu coração será gênero, nós somos servos Obrigado Luana, obrigado Luciana, daqui a pouco a gente conversa no Instituto Bloco também, tem mais música E agora a gente fala sobre artes visuais A Bianca Santini expõe até o final de janeiro no Museu de Arte do Rio Grande do Sul O repórter Newton Silva foi conferir a amostra e nós te mostramos agora Na exposição Risco e Ar, a artista Bianca Santini apresenta dois segmentos de seu trabalho Uma série de desenhos e uma instalação Nos desenhos, a artista trabalha com traços e linhas sobre papel inspirados na observação da natureza Essa minha pesquisa, ela é muito calcada na minha relação forte com a natureza que eu tenho Eu sempre saio para as ruas, coleto materiais, fotografo E depois levo essas imagens, tanto dentro do meu inconsciente ou através de fotos, para o ateliê Os galhos secos, os troncos de árvores, tudo isso me interessa muito Principalmente depois de chuva, depois dos intempéries Me rende muito material para desenhar depois no ateliê ou pintar Para construir suas linhas, a artista se utiliza de diversos materiais Como grafite, aquarela, areia e pastel Isso é muito rico para mim O que me interessa, essas espessuras diferentes De linhas, intensidades de forças Os brancos do papel, os intervalos, esses contrastes Tudo isso me interessa muito Essa relação que a gente tem com a natureza Eu gosto muito de trabalhar no chão Eu trabalho no chão Quem conhece o meu trabalho, eu venho muito da pintura E sempre trabalhei no chão E aqui, então, a gente fez um recorte na minha produção Onde eu trouxe mais desenhos Mas eles são todos, a maioria, feitos no chão No seu trabalho mais recente A linha saiu do plano bidimensional E ganhou a tridimensionalidade da instalação Eu senti necessidade da linha sair do papel Do plano bidimensional Então, eu aqui propus Através dessas linhas Que continuam sendo linhas Mas aqui, ela Eu proponho uma experiência corporal Para as pessoas virem, se Curtirem Tem até uma dimensão lúdica Nesse trabalho Mas aqui, eu estou investigando Uma relação com o consumo Com a moda Mudou um pouco o foco do trabalho Mas a linha continua sendo o objeto principal Seguimos falando de artes visuais Com curadoria do Léo Felipe A Galeria Ecarta exibe até o final de janeiro A mostra coletiva Circulação Confira aí A exposição coletiva Circulação Ocupa duas salas da Galeria Ecarta Com o trabalho de jovens artistas Que discutem identidade Gênero e sexualidade Essa exposição nasceu Dessa vontade De reunir esses artistas Que estão trabalhando Nessas mídias Sobretudo o Instagram Então, assim A produção da imagem Está diretamente ligada à circulação Não tem diferença temporal Entre a produção e a circulação Então, são artistas que estão muito inseridos Nesses ambientes Tanto as bolhas virtuais Quanto as bolhas do real Então, a ideia da exposição Era reunir mesmo Um grupo de jovens artistas Que eu acabei conhecendo No rolê, como a gente diz Nas festas Nesses ambientes Nas aberturas de exposição Num ambiente acadêmico O projeto começou Com um grupo de discussões Acho que foi No final de setembro, se não me engano Ou outubro, talvez E a gente começou Então, a levantar umas ideias E o objetivo também Era que a exposição Se extrapolasse aqui Os muros da galeria Então, tem muitas ações Nas redes Tem o trabalho das meninas Da 024 Que envolve também Percursos aqui Da cidade Onde elas Identificaram Denúncias de violência sexual Contra mulheres Tem as meninas Da Vica E a Ana 024 Uma dupla Tem também A Sofia Nóbrega Miguel Sol Lua Dresch E Marina Borges Outra questão Discutida pelos artistas Foi como trazer Para o espaço Da galeria As obras Que circulam No ambiente virtual A sala 1 É bem um exemplo De como a gente pode Trazer isso Para o tridimensional E brincar um pouco Com a atenção Das tecnologias No caso A Sofia Ela usou TVs de tubo Para exibir Os mesmos vídeos Que ela exibia No Instagram Então, assim A gente tem ali Tecnologias De tempos distintos Com usos distintos Mas passando A mesma imagem Nessa sala aqui Eu acho que o Lua e a Marina Vão mais para um lado Do imaginário Do sonho De todas essas virtualidades Possíveis Que a gente Concebe hoje A Ação Cultura Faz um breve intervalo E voltamos Com a música Da Luana Pacheco E do Luciano Leães Já voltamos I don't have money I don't know who I am I don't have money I don't know who I am I don't know who I am I'm 20 years old Oh, God Please help me to understand When I was younger My father told me Keep your feet on the ground And listen to your heartbeat Maybe I've chosen the wrong way But that's the only way But that's the only way But that's the only way I know Now I have to find myself So I'll follow Follow my soul And I don't have money And I don't have money I don't know who I am I don't have money I don't know who I am I don't have money I don't know who I am I'm 20 years old Oh, God Please help me to understand Who knows where my precious love is Who knows which way I have to go I pray and I cry and I jump Seven waves in the sea I said, baby, just trust me I drop my tears and see That I've had it I just can't stand on my feet I try not to give up But it's so hard When our pain Last so long And I don't have money I don't know who I am I don't have money I don't know who I am I don't have money I don't know who I am I don't have money I don't know who I am I don't have money E a gente está conferindo ao vivo aqui na Estação Cultura de hoje A música da Luana Pacheco e do Luciano Leães Depois da matéria a gente conversa com eles Sobre Crown Fund, o lançamento do disco inédito O primeiro disco da Luana e também do show que acontece essa semana Mas agora a gente fala sobre o artista visual Zorávia Betual Que apresenta em seu estúdio na zona sul da capital gaúcha A mostra Integração São obras da artista em pintura, arte têxtil, gravuras e objetos Confira na reportagem A exposição Integração reúne 50 obras de várias fases da carreira Da artista Zorávia Betual Essa exposição nós temos trabalhos bem recentes Como as deusas, pinturas e técnica mista E temos uma coisa bem antiga que pode até interessar o grande público Mas especialmente colecionadores Que são linoleogravuras do final da década de 50 De 57, 58 Então tem esses dois extremos E entre isso nós temos então a série Sentar, Sentir Ser Que é pintura e interferência pictórica e fotografia Depois nós temos também então obras tésteis Tem algumas obras que se penduram Outras tridimensionais que se apoiam no solo Um dos pontos do teu trabalho é uma preocupação política, social E também com o meio ambiente Aqui a gente tem também essa temática Eu morava, estava fazendo o segundo científico em São Paulo Porque o meu pai achava que ia morrer de fome sendo artista Já tinha terminado Belas Artes Com 12 anos de carreira profissional e um EP lançado em 2015 Dona Pacheco está com um projeto de financiamento coletivo Para o lançamento do seu primeiro álbum A cantora se apresenta nessa quinta No palco do Sgt. Peppers Acompanhada pelos músicos Rony Martinez, Miriam Farias e Luciano Leães Que também está conosco aqui Olá, tudo bom Luana? Tudo ótimo E prestes a esse show de final de ano Que também encaminha parte do repertório Que vai estar no disco, que está em processo, é isso Luana? Exatamente, vamos ter essas músicas que a gente apresentou aqui hoje E mais uma em francês, que vai estar no disco também E outros clássicos da chanson, do blues, do jazz Que a gente está aí preparando com muito carinho Para receber esse público Que a gente espera que seja bem numeroso lá no Sgt. Peppers Na próxima quinta Para comemorar também o final do ano, Natal Essa novidade aí do financiamento coletivo E estamos esperando vocês lá Para participar dessa festa com a gente Bom, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o evento e também sobre o financiamento Uma nota da produção A gente teve um probleminha no VT da Zorávia Betiol Então amanhã a gente apresenta um mais adiante Para você saber onde está a exposição E para poder acompanhar um pouquinho melhor Agora voltando ao evento e ao crowdfunding É um disco que já está em produção Já mostraram músicas que estão sendo produzidas Músicas inéditas compostas por vocês E como está funcionando essa parceria que é na vida e na obra também É isso aí É, a parceria é muito boa É muito legal ter Porque a gente, de certa forma, trabalha praticamente todo dia no disco Porque as vivências, as músicas que a gente toca Às vezes quando a gente está em casa assistindo um filme ou alguma coisa Vêm ideias Então eu acho que é um trabalho bem legal de fazer com a Luana E eu acho bastante interessante frisar também Que o disco, todas as músicas são autorais Tipo algumas parcerias nossas Outras são músicas da Luana Tem uma música só Tem só uma regravação Que é a Habaneira, do Bizet E a gente fez uma versão New Orleans Para a Habaneira Que na real faz parte de uma ópera E que a gente já vem apresentando nos nossos shows Então ela vai estar no... Essa versão está no EP também Está no EP, exatamente Já está no EP Mas é bem interessante o processo de composição, de criação Então é bem natural Foi legal porque agora a gente está fazendo financiamento coletivo Está dando super certo Eu sempre falo que financiamento coletivo é muito legal Não simplesmente para arrecadar os fundos necessários para fazer o disco Mas também como tu junta pessoas que gostam do teu trabalho Isso dá uma força maior ainda E rola uma energia muito boa para o disco Eu acho que isso é muito legal Rola essa aproximação com quem gosta E até as pessoas têm um pertencimento maior Sabe aquela obra ali Exatamente Ajudei, participei disso E o interessante é que o teu trabalho Essas possibilidades Você não pode falar conto produtor Mas vamos falar conto intérprete São várias possibilidades rítmicas E das potencialidades que a tua voz tem Então tu acaba trabalhando também com a questão das músicas em inglês As músicas em francês E os ritmos diversos Isso né Exatamente São essas duas grandes influências assim Na minha carreira A música em francês E a música em inglês Então juntar os dois idiomas E a chanson E o blues E o jazz Eu acho que é o que mais Eu me encontrei na verdade Fui construindo isso no decorrer dos 12 anos de carreira E foi nessas influências que eu me encontrei E elas vão aparecer nas minhas músicas agora E eu como produtor Passou o que eu acho interessante Que embora a Luana seja muito versátil Ela possa cantar praticamente qualquer repertório Qualquer repertório que ela canta Ela tem personalidade na voz Percebe que é a Luana que está cantando Então isso facilita bastante o trabalho da produção Porque tu sabe que pode criar E explorar várias facetas dela Que em nenhum momento vai perder a personalidade Está sempre impressa a característica da intérprete lá E o show? Como é que vai ser na quinta-feira lá no Sgt. Peppers? Tem um pessoal que já te acompanhou aqui outras vezes Inclusive aqui no Estação Cultura Está o Luciano E como é que vai ser em palco? Vamos ser eu, o Luciano A Miriam Farias no violino E o Rony Martínez na bateria Algumas músicas eu vou me acompanhar ao violão Outras músicas só vou cantar mesmo E vai ser essa formação mesmo Nós quatro lá É um show com uma formação A certo ponto até intimista Com umas passagens bem intimistas É, mas um formato mais diminuto dessa vez Uma ideia de dar mais dimensão A intérprete, a voz Do que aos outros instrumentos Essa é a ideia também A ideia é não atrapalhar E quem está gravando com vocês o disco? Como é que vai ser a produção do disco? Quem vai acabar participando do disco? É esse pessoal que acaba Indo aos shows contigo? Luana, tem mais participações? Como é que funciona a ideia Para o repertório do disco? Eu acho que a gente acabou de terminar a pré-produção Nós temos todas as músicas Então a gente está esperando O financiamento coletivo Que é para viabilizar o disco Mas assim, já está tudo planejado Vamos ter diversas participações A instrumentação é bem vasta Tem violino, cello, piano Enfim, os arranjos são bem variados Vamos colocar sopros também A gente pretende fazer uns arranjos muito bonitos Para esse disco Então mais uma vez Então mais uma vez, chamar o pessoal Para passar lá no site Catarse O catarse.me Barra Luana Pacheco Para contribuir com esse trabalho Que vem bem grandioso Com a produção Produção do Vez Uma participação Uma série de pessoas interessantes Artistas competentes Aqui na cidade de Porto Alegre E do estado também E do mundo Tem muitas recompensas lá Confere Que tem várias recompensas super legais Inclusive tem recompensas de shows Quem quiser nos contratar Uma das recompensas É um show meu e do Luciano Tem show do nosso trio com a Miriam Tocando violino Tem eu tocando voz e violão Tem serenata na janela Para fazer uma homenagem Para aquela pessoa amada Tem várias opções de recompensas Tem só o disco Então a partir de 25 reais A pessoa já pode contribuir Garantir o disco E garantir o disco Garantir o disco de duas formas Garantir o disco para si E que o disco realmente exista Exatamente E quem quiser ir antecipando E conhecer o repertório E conhecer um pouco mais Do trabalho da Luana Nessa quinta-feira Lá no Sagem Peppers Ali na Quintina Bucaiúva 256 a partir das 21 horas O bar está aberto ali Para você poder curtir o show Queria agradecer a presença de vocês Mais uma vez aqui na Estação Cultura Nós que agradecemos Certo E pedir para vocês encerrarem O programa de hoje Com mais uma canção Por favor Tem uma chance de se raconte Peu-t-e-t-e-t-e-t-e Can't you be my sweet true love I can't promise you simple things Things that money just can't buy Hearts of true love Hearts of true love we could be And to be my sweet true love I can't give you all the stars But I can sing a lullaby My words My words My words My words My eyes Will make you fly Up to the lonely blue skies From the first time we got together From the first time we got together And to be my sweet love To be my sweet love And to be my sweet love And to be my sweet love A CIDADE NO BRASIL